Fala galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje é o quarto, quinto vídeo, não sei, acho que é o quinto vídeo, né? Quinto vídeo, isso é o quinto vídeo hoje, tô meio perdido. E o vídeo de ontem eu tinha falado pra vocês que ia ter uma surpresa aqui em casa. Eu tô aqui no quintal da minha casa, acho que eu nunca mostrei também. Mas adotamos um gatinho, cara! Adotamos um gatinho muito fofo. Ele já é adotinho, já, ele não é tipo um bebezico. Ele é muito fofo, juro, eu vou mostrar pra vocês. Ele é o famoso Bartô, tá gente? Ele é um gatinho muito lindo, né meu filho? Ele é assim, ele é meio arteiro, ele gosta de brincar também, né meu filho? Ele tá com uma carinha de sono porque, gente, eu acho que ele é o famoso quetoriano. Ele não gosta de nada, ele só gosta de se divertir, só gosta de sujar, de vestir, né meu filho? Não tá gostando nada disso não daqui. Enfim, o nome dele é Bartô, gente, ele é adotinho e ele é muito lindinho, né? Quem gostou, gente? É o novo membrinho da família. Dá oi meu filho, só quer dormir, só quer dormir meu filho, só quer dormir. Quer dormir, quer dormir. E, gente, ele gosta muito de carinho, viu? Ele é um gatinho assim, não morre, não faz nada. Eu espero, né? Mas ele é muito fofo. Aí a gente tá pensando em adotar ele 100% mesmo, né? Que a gente tá maior do que duro de ficar testando, né? Ver um gatinho e não... Mentira, a gente já adotou praticamente, né? Mas... Ah, ele é muito fofo, gente. E ele é uma... Ele é tipo assim, ele é adotinho, então... Amiga do meu irmão que doou pra ele, né? Que ele era de rua, né, gente? Aí a gente resolveu, né? Ficar com ele, a gente comprou tudo certinho. Vou mostrar pra vocês. A gente só tá com medo de apanhar ele, né? Mas acho que ele não vai apanhar, não. Aqui, gente, ó. A gente comprou a areinha, que ele faz o xixizinho dele aqui. Tem um assim de xixi. E, gente, na parte que eu falei de apanhar é dos gatos, tá? Porque aqui tem muito gato na minha região, entendeu? E ele fica ali, quietinho, ó. Né, Bartô? Ele é quietinho, gente. Ele é super quietinho. E a gente tá cuidando dele, né? E aqui tem a casinha dele. A caixinha de dormir. Antes da chuva chegar. E aí? É, a casinha não tá muito boa. A gente tá alumando ainda, ó. Tudo dele aqui, tudo dele. Toma aqui com o meu pãozinho. Meu pãozinho não tá... Não tá querendo fugir, pãozinho? Ele tá aqui comigo. Esse é o novo membrinho da família, né? Você vai dar um oi? Vai dar um oi, vai comigo? Não quer ir comigo, né? Você quer ficar deitado, gente. Ele é muito fofo. Eu amei ele. O nome dele é bem diferente, né? É Bartô. Eu gostei muito. Bom, gente, a gente colocou uma cestinha ali, ó. Pra ele não subir lá em cima, entendeu? Porque senão ele fica mijando por todo canto da casa, né? Mas ele é bonzinho até. Ele só mija por uns cantinhos. Agora a gente tá ensinando ele a fazer xixi ali. E é isso. Eu fiquei muito feliz, gente. Eu não podia contar isso pra vocês antes, porque eu não sabia se ia dar certo, né? Então... Tinha, né, meu pãozinho? Só tem isso pra mostrar no vlog de hoje. Só tem isso pra mostrar no vlog. Dá a mãozinha, dá a mãozinha. Gente, ele tem muito carinho e amor, viu? A gente dá muito carinho e amor pra ele. Luiz Amel, corre aqui, minha filha. E ele é muito fofinho. Olha aqui, gente. Um espelhinho cinza. E, gente, uma coisa dele é que quando ele mija... Né, meu filho? Ele vai pra lá. Quando ele mija, ele treme o rabinho. Né, meu filho? Comer lixo não pode, né, meu filho? É isso, ó. Ele tá ali. Ele fica bem tranquilinho. Ó, ele tá bebendo a ra... Bebendo, ó. Ele tá comendo a raçãozinha dele. Ele tá tomando a aguinha dele. Certinho. A gente limpa ele bem direitinho, né, meu filho? É bem cuidar. Gente, vocês também mudam a voz quando vocês falam com algum animal. Eu mudo o mundo. Pãozinho. Oi, pãozinho, gente. Ele é tão fofo. Eu chamaria de pãozinho o apelido dele. Porque senão... Eu não sei. Ele gostou. Tá aqui, quietinha. Ele fica aqui no meu colinho. Ele gostou bastante, né, gente? Assim, no começo ele não gostou muito se adaptar, não. Tipo, ontem que ele chegou. Né? Porque ele estranhou um pouco de ambiente, né? Então... Ele tá mais de boa. Ele tá indo bastante com a gente. Tô infeliz, mano. Fui mal feliz. Meu irmão, minha mãe, meu pai. Dá um salve aqui no vlog. E agora, gente, vocês vão ter que dar muito like nos vídeos porque... Preciso pagar a ração. Agora o bicho tá pegando. Porque, ó, gente, vocês vão ter que dar muito like pra me copar a ração. Meu irmão, na verdade. Mas dá um like aí pra ele, ó. Ele já tá me dando bastante, viu? Ele meja bastante, assim. Ele é um gatinho que não caga muito, mas ele meja muito. Hoje tem bailão. É uma dela de verdade. Convoquei todas as gatinhas. E ele observa a minha mãe, observa a gente. A coleirinha também dele, a verdinha. Ó, que bonitinha. Verdinha com amarela. Tipo, ele é muito de boa, juro. Ele é um gato, assim, mais de boa que eu já... Não que eu já tive, mas que eu já vi. Ele, assim, às vezes ele fica meio estressado. Agora tá mais de boa, mas ele... Ele dorme o dia inteiro. Galera, ele tá aqui no meu colo. Deitadinho. Menino. Qual é o dia do menino? Nossa, ele é muito quietinho, eu juro. Ele parece aquelas crianças recém-nascidas, que é, tipo, nem chorou pra nascer. Quietinho. As unhas dele tá pequenininhas. Tá tudo certinho, gente. Tá aqui, não tá machucado, né, meu filho? Tudo bem. E é isso. E é isso que era pra mostrar hoje, né? Novo membro da nossa família. Vai dar muita alegria, né, meu filho? Na nossa casa. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter tido esse vlog até aqui. Foi bem curtinho, mas era só pra mostrar mesmo o novo membro aqui da família. A gente vai adotar ele, se Deus quiser, tá bom? E é isso, né? É isso. Dá tchau. E aí, gente, muito obrigada. Amanhã é o penúltimo vídeo. Infelizmente já está acabando, mas logo vai voltar, tá bom? Logo eu vou fazer sete vídeos diários de novo. E aí, gente, muito obrigada. Amanhã sai um vídeo bem especial pra vocês, tá bom? Que eu vou gravar. E é isso. Dá tchau. E tchau, galera. Tchau, gente. Fica com Deus, viu? É isso. Beijo. Tchau, tchau, tchau.